É isso mesmo, Carlos. Na tarde desta quarta-feira, dia 3 de abril, a Prefeitura de Pousa Alegre informou que não há nenhum caso confirmado de morte por dengue na cidade. Este relatório, o painel de monitoramento de saúde, foi divulgado pela Secretaria de Estado com este erro informando uma morte em Pousa Alegre. Em Pousa Alegre, Carlos, está sendo investigado quatro mortes, mas não foram confirmadas nenhuma delas para a dengue. Bete Fernandes, para o Jornal da Itajubá. 3T Solar, uma verdadeira empresa de engenharia focada em deixar o sol pagar a sua conta de energia. Tudo isso feito com muito carinho e profissionalismo por uma equipe de engenheiros que tem como função garantir a melhor eficiência do seu sistema solar, junto com o melhor pós-venda da região. Ligue 035 3622 0802 3T Solar. Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 565, em Itajubá. 3T Solar Engenharia. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. Na autoescola de Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores aqui na autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer o meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Eu realizei o meu sonho, venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade.